Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu mostro pra vocês os usados da semana, aqueles perfumes que eu quis usar independente de fazer vídeo. Aliás, não usei nenhum pra fazer vídeo. Eu espero que vocês gostem. Tem nacional, importado. Essa semana, gente, uma curiosidade. Eu usei muitos perfumes que estão descontinuados, que é até difícil de achar, sabe? Ai, eu tava com saudade, então eu usei. Sabe quando você quer usar e curtir, sabe? Cada nuance, matar a saudade. Tem um aqui que faz muitos anos que eu não uso, mas muitos anos mesmo. E ai, que gostoso. Ah, inclusive ele tá longe, deixa ele lá pegar. Peraí, gente, eu tinha deixado ele longe. Eu vou começar com ele então, tá? Há muito tempo eu não uso. Eu tinha deixado ele separado, porque tem uma história aí, né? Que eu comprei o conjuntinho com o kit todo, com óleo, sabonete e tal. E ai eu passei nas costas do meu pai e ficou o cheirinho dele. Logo depois eu me mudei pra cá e ficou o cheirinho dele. Mas como eu tô sempre indo pra lá, eu tinha prometido que eu não ia usar mais, mas eu tô sempre renovando o cheirinho dele, sempre passo o creme. Então voltei a usar e esse daqui é gostoso pra usar nessa época mais fresquinha, que é o Miríade. Ah, gente, mas é muito bom, né? E esse meu tá tão intenso, gente. Olha, sem brincadeira nenhuma, há sete anos, no mínimo, que eu não uso esse perfume. Há sete anos. Tá uma delícia, gente. E eu vou passar ele de novo, porque eu tenho que passar, gente, porque senão eu vou passar todos, né? Vocês sabem disso. Então eu vou passar e que delícia que ele tá. Perfeito, gente, perfeito. Até mais intenso. Maravilhoso. Perfumado. Que delícia de perfume. Pena que foi descontinuado, né? Bom, então continuando com esses descontinuados, Eu usei também esse Hervelegere aqui da Avon, pro Flama, que também não tem mais, presente da minha mãe. Tenho assim com muito carinho, usei com, sabe, conta gotas. Não é um perfume de muitas borrifadas mesmo, né? Então, nossa. Ai, que delícia, gente. Que coisa linda. Se vocês quiserem, eu falo dele. Se já não tiver vídeo dele, gente. Ah, não duvido nada, viu? Eu já citei ele em vários vídeos aí no canal. Maravilhoso também. Que coisa de perfume. Outro que poderia voltar assim, que venderia muito, principalmente nessa época. Um outro que é bem assim, já tá descontinuado, já tem vídeo dele no canal. Esses dias, uma moça veio comentar, né? Que é pena, realmente, perfumão. Ama ele. Mas não tem mais, que é o Glamour Nuit. Aí. Usei pouco, vocês não vão ver muita diferença aqui, não. No frasco, não baixou, não. Porque eu usei pouco, só pra relembrar, realmente. Mas usei. E que delícia de perfume. Por que tiram? Por que tiram uma coisa linda dessa do catálogo? Gente, coisa linda de perfume. Nossa. Maravilhoso. Tem vídeo dele aí, viu, gente? Dá uma olhadinha, porque é lindo. Tem que conhecer. Daqueles estilos, tem que conhecer. Outro que não tem mais. E é maravilhoso. Ai, gente. Eu usei e me trouxe tanta recordação. Como eu recebi elogios com esse perfume. Que é o Bond Girl. Também, do Avon. Aí, olha. Muita coisa linda do Avon, hein? Muita coisa linda. Todos perfumes descontinuados. Lindo, lindo, lindo. Tá intenso, gente. Tá maravilhoso. Já era uma bombinha. Agora tá maravilhoso. Pouquíssimas borrifadas. Eu dei duas borrifadas e foi assim. Pra casa toda. Maravilhoso. Maravilhoso. Os nomes eu vou deixando. Tudo aí no box de informação. Pra vocês verem com mais calma. Com mais tranquilidade, tá? Um outro que já saiu de linha Marrogane. Também que eu não entendi porquê. Perfumão gostoso. Frasco pequeno. Então, eu usei muito esse perfume aqui. Agora tô economizando. Que é o Spring. Ai. Spring. Ai, que perfume delicioso. Floral branco. Gostoso. Tem notas verdes. Limpo. Ai, gente. É tudo de bom esse perfume. Não sei porquê. Foi tirado de linha. Ah, essas coisas que a gente não entende. Sabe? Não entende. Lembra. Tem nuances aqui do Chanel 19. Olha, gente. Tem vídeo falando. Eu fiz comparação com o Chanel 19. Tem vídeo dele fazendo comparação. Dá uma olhadinha aí quem não viu, tá? Um vídeo antigo da época da churrasqueira ainda. Dê uma olhadinha aí. Foi uma semana, gente. Que teve calor e teve frio. Foi. Tava quente. De repente começou a cair a temperatura. Então, tem perfumes aqui mais quentes e mais frescos, tá? Pra épocas mais quentes e mais frescas. Tenho aqui também outro Avon. Que eu tava com saudade de usar. Que delícia. Meu Surreal Garden. Ai, gente. Já é o segundo ou terceiro frasco que eu tenho desse perfume. E nunca vou enjoar. Espero que a Avon nunca mude a fórmula. E que a Avon nunca tire do catálogo. Porque é coisa linda de perfume, né? E eu gosto de usar nessa época. Gosto. Me renda esse perfume. Tem vídeo dele no canal. Tá intenso. Tá bomba. Ai, gente. Que coisa linda. Amo demais esse perfume. Nossa. Sou assim. É um dos perfumes da vida. É... Ou um perfumão que eu usei essa semana também. Poucas borrifadas. Mas é... É amor, né? Eu tava fazendo o vídeo de um e trouxe ele pra falar. Pra fazer uma referência. Mas que não é assim parecido, não. Que é o Animalia. Ah, gente. Que que é isso aqui, hein? Hum... Nossa, gente. Ele pede épocas mais frescas. Nas épocas mais frescas. Nas épocas de o ar mais pesado. Ele se mostra. E é maravilhoso. Tem que saber entender esse perfume, né? Tem que saber entender. Tem que ter muita paciência. Ele mostra uma época... Eu fiz um vídeo dele, gente. Contando a época. Dê uma olhadinha lá, tá bom? Porque é um vídeo que eu gosto muito. Eu contei mais. Não falei só do perfume. Falei mais coisas. Dê uma olhadinha. Gente, eu tô cheirando miríde aqui. E de uma forma linda. Ai, que saudade. Quantas lembranças. É... Outro perfume esse mais sensual, né? Que eu usei. E que marroga. E coisa linda. Wild and Free. Não é lindo, gente? Maravilhoso. Gostoso. Usei poucas borrifadas. Que eu tô em casa. Não dá pra exagerar, não. Mas é perfume gostoso, gente. Nossa, que cheirinho bom. Sensual. Gostoso, né? Perfumão. Perfumão lindo. Tem vídeo também dele. Gente, dê uma olhadinha aí. Quem não viu. Marido ama esse cheiro, gente. Ama demais esse cheiro. Ai, eu acho difícil quem não gosta. Muito difícil, né? Outro que eu usei. Que é um perfume agora pra épocas mais frescas. Mas dá pra usar um... Não dá pra abusar. Mas a gente tem que ter uma certa parcimônia. Que é o Latif do Klauque. Que faz, às vezes, do La Pantheir de Cartier. Só que esse aqui tá turbinado, viu, gente? Então, tem muita gente que vai achar diferente. Mas é porque... No começo. Depois, né? É porque ele tá turbinado. A saída dele foi turbinado. O próprio Klauque falou. E, gente, quem gosta do La Pantheir, use. Eu usei ele agora na live que eu fiz com o Under Style. Eu fiz pra assanhar ele mesmo. Porque eu sei que ele gosta do estilo. E é perfumão. Muito gostoso. Tem que usar. Tem que saber dosar. Mas olha, perfumaço, gente. É pra arrasar. Realmente. La Pantheir. Ah, um perfume que eu usei. Já fiz vídeo recente dele. É esse lindo aqui. O Auron. Ah, gente. Me conquistou demais. Que perfume gostoso. Sabe? Ah, não tem como. Dei uma olhadinha aí. Eu falei com mais detalhes. Que coisa gostosa. Que perfume elegante. Que pirâmide ele tem. Sabe? Que qualidade. Ashmal. É o nome da empresa. Coisa linda. Dei uma olhadinha aí no vídeo. Quem não viu ainda, tá? Um perfumão. Que é pra épocas frescas. Esse tem aquele estilo vintage. Clássico. Mas realmente vintage. Esse aqui é um tester do Estée Lauder. Tá aqui. É o You Do. Aí, ó. You Do. O perfume gostoso. Um atalcado no final, gente. Coisa linda. Coisa linda. Um perfume assim. Poucas borrifadas, viu? Ele tem... Ele tem muita especiaria. Ele tem... Ah, eu já falei dele. Dá uma olhadinha também. Senão esse vídeo vai ficar enorme. Porque tem bastante perfume ali pra falar ainda. Coisa linda, gente. E esse... Esse líquido aí. O que a gente fala? Olha que coisa linda, gente. Amo. Mas é um blind que eu não aconselho. Porque é um perfumão. E ele é bem difícil de agrandar. Vai na linha do Coco de Chanel. Não é o Coco Mademoiselle, gente. É o Coco de Chanel. Vai na linha do Cinnamon. Vai na linha do Ópium de Saint Laurent. Na linha. Vai na linha do Tabu. Não estou falando que é igual. Mas vai nessa linha. Então, muita gente não vai gostar, hein? Mas ele é maravilhoso. Nossa, que coisa linda. É... Usei também... Ai, gente. Meus top 10. Tinha que usar o Oros da Ateliê Segal e Baruti. Poucas borrifadas desse perfume, viu? Poucas borrifadas. Não é muito, não. Que coisa linda, gente. Nossa, que perfume. Dá pra usar de janeiro a janeiro, viu? De janeiro a janeiro. Inclusive no inverno. Maravilhoso. No inverno a gente borrifa um pouco mais. Maravilhoso. Tem vídeo dele no canal. É lindo, gente. Nossa. Olha a cor. É coisa linda. Perfumão. Do Ateliê eu usei também. Um dia que eu tava com o papel de usar um perfume um pouquinho só mais doce. Nada muito exagerado, não? Gente, o vento que tá batendo chacoalhou aqui a câmera, né? Então eu resolvi parar, cortar e começar de novo aqui, tá? Então mais um que eu usei aqui do Ateliê Segal e Baruti. Pouquinho só mais doce, mas não é um perfume doce, exagerado, não. Que é o Fleur de la Figue et Cassis. Tá nos meus top 10 também da casa. Fiz um vídeo mostrando meus top 10 Ateliê Segal e Baruti. Muito difícil, gente. Olha, ficaram de fora. Mas assim, aquela tal história. Se eu fizesse hoje, alguns sairiam, outros entrariam. Não tem como. É muito difícil escolher. Ateliê Segal e Baruti é muito difícil. Porque são coisas muito lindas. Muito lindas, realmente. E que perfume gostoso, gente. Nossa. Muito bom. Para quem gosta de figo, mas não é aquele figo doce. Esse aqui, excelente, excelente. Nossa. Outro perfume que eu usei essa semana do Klauck. O Rubor. E esse aqui é bem intenso, gente. Bem intenso. Que faz, às vezes, do bacará rouge. Só que é o extrato de parfum. É o extrato, gente. Não é o do parfum, não é o do toalha. É o extrato. Chama-se Rubor. Olha, apostem nesse perfume. Quem gosta do estilo, aposte nele. É intenso. É intenso. Gente do céu. É uma maravilha. Nossa, que coisa linda de perfume. Que coisa maravilhosa. Nossa. Não precisa nem tirar a tampa, ó. A gente já sente. É lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Tá aqui. Rubor. Mas tome cuidado com as borrifadas, viu? Porque é realmente potente. O outro que eu usei é esse Zara. Opa, deixa eu abrir aqui. Esse Zara aqui tem vídeo de todos eles aqui. Ai, gente do céu. É brincadeira. Esse Zara é outro que também, ó. Nem... Ele é assim... Ele tem uma vibe, gente. Assim, ele tem uma mistura. Ele tem patchouli. Apesar dele ser um perfume intenso, eu consegui usar em ourinhos. Pra vocês terem uma ideia naquele calorão. Mas não, sob o sol. Mas ele tem uma vibe muito interessante. É um perfume intrigante. Aqui, ó. Olha o quanto que eu usei, gente. É muito gostoso. Que perfumão maravilhoso. Amo esse perfume. Ó. Tá. É lindo. Dei uma olhadinha no vídeo aí, viu? Um que fazia um tempão que eu não usava, gente. Tava com saudade. Que é o manifesto de Johanna Kameala. Eu não sei como que tá o nome agora. Ela mudou. Então, eu vou pôr. Tá tudo lá embaixo, tá? Esse aqui, antigamente, era esse, ó. Faz um tempo que eu não usava. E agora, eu usei. Tava com saudade. Tava meio docinho essa semana. Ah, não. Mas tem aqueles tipos ali de floraisões. Dei uma... Nossa, eu dei uma boa variada essa semana. Que gostoso. Tá aqui, gente. O manifesto. Que agora eu não sei o nome. Eu vou pôr aí, tá? E lá embaixo também. Que perfume gostoso, né, gente? Eu me lembro que na época eu comprei, por sugestão de vocês, nos comentários. Você já conhece o manifesto da Johanna Kameala? Né? E eu não conhecia, comprei. Gente, realmente, que similaridade linda. Perfume muito gostoso, viu? Recomendo bastante pra quem gosta. Muito bom. Recuperei os antigos lá. Tava com saudade. Lindo, lindo, lindo. Olha, recomendo muito. Pra variar a recomendação de vocês, não tem erro. Nunca erram. Nunca erram. As recomendações de vocês são perfeitas. Maravilhosas. Outro que eu usei essa semana, da Johanna também, foi esse aqui, numa desses dias aí, que ainda não tava tão fresco, que foi o Forever's, aqui, que faz, às vezes, do Forever and Ever, da Johanna. Ah, gente. Meu marido ficou encantado com esse perfume. Encantado. A hora que eu passei, ele falou, nossa, que delícia. Qual é? Esse daqui é o Forever's, da Johanna. Olha aí o tanto que eu usei, gente. Muito gostoso. Quem gosta, quem tá gostando agora do Biografia Encontros, esse daqui é um que você vai gostar. Vai na linha. Vai na linha. Quem gosta do Mijor Blumenbuke, vai gostar. Vai nessa linha, sabe? De perfumes muito lindos, muito gostosos, florais, delicados. É muito bom. É muito bom, gente. Nossa, que delícia. Forever's também tem vídeo dele aqui no canal, viu? Muito bom, realmente. Outro perfume que eu usei, que também tem vídeo aqui no canal, e foi um perfume, assim, que eu gosto de usar ele nessa época. E eu uso, eu tenho o kit, só que o perfume já acabou. Eu tenho agora o banho, o óleo de banho e o sabonete de banho, que é o... não é óleo, é o hidratante e o sabonete. Que é o Home de Flare, da Johanna, que faz, às vezes, do Flower Bomb. Muito parecido. Gente, eu uso junto com o kit. Ele é muito parecido, demais. O custo-benefício e indenso. Mas, assim, olha, não tem. Não tem como negar. É muito bom. O meu tá acabando já. Ai, gente, tá acabando. É muito gostoso. Muito parecido. E nessa época fica tão bom. Adoro, gente. Adoro. Recomendo muito, viu? Bom de Flare. Recomendo demais quem gosta, quem tá sentindo saudade aí do seu Flower Bomb. Esse aqui, olha, grande pedida. Tem vídeo dele, fiz comparação, inclusive, viu? Outro perfume que eu usei... Ai, do Adele. Ai, gente, como eu amo esse perfume. Orchid Mystery, que faz, às vezes, do Tom Ford. Ai, gente, eu amo. Não tem como, né, gente? Eu tava com saudade. Não tem como não falar eu amo, eu amo porque eu amo esses perfumes. Tanto é que eu usei e não foi pra fazer vídeo. Esse cheiro dele, dark, né? Um cheiro marrom, um cheiro misterioso. Lindo. Sem ser esse doce exagerado. Gente, perfume... Ai, como eu amo. Como eu amo. Como eu amo. Nossa. Orchid Mystery. Que delícia de perfume. Envolve, assim, sabe? E tem uma elegância. Ai, como eu gosto. Gente, pra mim é perfeito. É perfeito. Na minha pele casou. E recomendo bastante pra quem gosta do estilo. Que gostoso esse perfume. Ai, Adele. Maravilhoso. Maravilhoso. Do Valentino Viegas, gente. Essa semana... Pra sair um pouco do euforia. Que se não usaria só euforia por causa do meu marido. Eu peguei um floral. Que ficou... Nossa, gente. Eu falava. Esse perfume não é pra calor. Nessa época que tá chegando. Não precisa tá friozão, não. Ficou lindo. Que foi aqui o Anastácia. Nossa. Ficou perfeito nessa época. Perfumão. Floral branco. Tem que gostar de floral, né, gente. Floral branco. Intenso. Ficou lindo nessa época, gente. Nossa. Ficou muito bom. Deem uma olhadinha. Eu falei com... Fiz uma... Eu destrinchei ele. Fiz um vídeo bem... Mas bem cheio de detalhe mesmo. Deem uma olhadinha aí. Que coisa linda. Que coisa linda nessa época. Ele valorizou mais o perfume. Muito bom. Muito bom. Que gostoso. Recomendo conhecerem nessa época agora. Que tá ficando bom. Ou à noite, né. Uma noite assim mais fresca. E usei também, gente. Ah, tem mais uma aqui da Ohana. Ah, tá. É... Não tem como não ter gostado desse perfume. É... Eu tava ficando viciada nele. Que é o... Nina Muy Buena. Tá aqui, né. Vocês sabem, né. Eu amei. Poucas borrifadas. Perfume muito lindo. E... Gente. Eu tenho que esconder também. Viu? Porque senão... Vai só ele. Perfumaço. Perfumaço. Tem alguns perfumes que a gente tem que esconder, né. Esse é um deles. O... O Euphoria tem que esconder do marido. Porque senão é só ele também. Ai. São essas coisas lindas que acontecem. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso, gente. Amo. Amo demais. Usei também poucas borrifadas. E esse aqui fazia um tempão que eu não usava. Porque só dá pra usar no inverno. Ou em épocas mais frescas mesmo. Olha pela cor. O pessoal que conhece o canal aí já sabe qual é. Quando eu comprei, ele tava escuro. Mas tava mais claro. Olha a cor que tá, gente. Olha que coisa linda. Parece um licor, né. Esse daqui é o F188 de Oradict. Tem uma resenha que foi super difícil de fazer. E eu me orgulho muito de ter feito aquela resenha lá. E tá aqui. Perfumão. Hum. Uma similaridade assim, sabe. Incrível. É muito similar. Muito similar mesmo. Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Perfume assim. Pra quem gosta de floralzão. Noturno, intenso. Tá aqui. Profundo. Bruxudo. Ah, que coisa linda. Amo. Amo demais. Nossa, um dos meus queridos. Mas tem que gostar do estilo bruxo. Hidratante. Usei esse perfume aqui. Esse hidratante aqui. Ele foi lançado no calor. Numa época que eu não entendi. A proposta também não entendi, né. E ele é muito doce, né. Que é o Cuide-se Bem. O Bendito Cactus. Só que a hidratação dele é excelente. Só consigo usar por ser extremamente doce em épocas mais frescas. Mas a hidratação dele é muito boa. Então, nessa época, comecei, voltei a usar. Deixei pra usar realmente por essa época do ano aqui, gente. Hidratação excelente, viu. Muito boa, realmente. Recomendo. Só que sempre aquele protesto, né. Porque falaram que ele podia, né. Deu a ideia que ele seria fresco. Sendo que ele é super doce. Não consigo usar no perão de jeito nenhum. Mas pra essa época, a hidratação dele é perfeitíssima, viu. Só consigo, só suporto a fragrância agora. Mas hidratação, 100%. Se ele não tivesse cheirinho nenhum, seria perfeito pra mim o ano todo. Tá certo? Acabado, gente. Não teve nenhum desse... Nessa semana. Ai, eu espero que vocês tenham gostado, viu. Teve bastante coisa diferente. Eu estava com saudade de usar aqueles raros lá. Aqueles descontinuados. Mas usei com bastante parcimônia pra continuarem aí. Estão perfeitos. Me fazendo muito, muito, muito feliz. Recordando muita coisa linda. Matando muita saudade, né. Escrevam aí quais vocês usaram. Quais foram os seus queridos da semana. Comentem. Nós vamos ler os seus comentários. E vamos mandar a resposta via link. Você não vai passar despercebido aqui no canal. De jeito nenhum. Aqui a sua voz tem muita importância. E a sua opinião também. Escreva aí com muita educação. Com muito carinho. Da mesma maneira que nós lemos. Com muita educação. E com muito carinho e respeito. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.